Ciclo da vida da gêmea boa e gêmea má Nascimento Ai amor, eu tô tão ansiosa pra ver nosso bebê Olha, a doutora chegou Então doutora, e nossa filha? São duas Não entendi doutora Como assim? São duas filhas, vou trazer elas Muito bonitas Duas? São gêmeas amor? Como assim amor? Claro que não Eu não sabia, é uma surpresa Nossa, que surpresa boa amor Elas estavam muito juntinhas E não viu que elas estavam juntas Ai, então traz ela logo doutora Não precisa mais me dar remédio Ela já tá boa doutora Tá bom, olha, você já tem alta, parabéns, são muito lindas Você vai pegar nossa filha? Tô indo, é Amor, eu não tô acreditando, são gêmeas Qual vai ser o nome delas, hein amor? Ai, eu já sei, ia ser Mariana Vai ser Mari e Ana Boa Aqui olha, a primeira bebê Ah, dá pra minha esposa isso? Ai, que linda Então essa vai ser a Mari Exatamente amor Doutora, doutora Me dá outra Nossa, eu tô muito ansiosa amor Amor, como é que a gente vai fazer? A gente dá outra, olha Ai, que linda Elas são idênticas Gêmeas idênticas Obrigado doutora, a gente tá liberado? Sim, já podem ir Tá bom, e depois a gente marca a próxima consulta, não é isso? Aham Tá bom doutora, muito obrigada Nossa, essa aqui é a Ana Amor Ai amor, tchau doutora A gente vai ficar um pouquinho sozinhas com elas, tá bom? É mesmo doutora, a gente vai ficar um pouquinho sozinha com elas, tá? Tá bom, podem ficar, parabéns Obrigada doutora Feliz aniversário pra elas Hã? Feliz nascimento Tá bom doutora, muito obrigada Aniversário Eu tô emocionada Aham Nem me fala Não consegui me controlar Aham Tá bom doutora, eu tô muito emocionada A senhora pode anotar Mari e Ana Aham Tá pra gêmeas Sim, a mãe tem nós e duas pequenininhas Albertina Não, Mari e Ana Tá Ai amor, eu tô tão feliz Vamos levar nossas princesas pra casa Ah, vamos sim amor, claro que sim Meu Deus, que surpresa São gêmeas amor São lindas, Deus nos abençoou amor Sim, com duas princesas Amor, vai com bastante cuidado Claro amor, vou parar aqui mesmo, aqui tá bom né Amor, a nossa casa é tão pequena amor A gente vai ter que dar um jeito pra criar duas crianças Olha amor, Deus nos abençoou com duas princesas maravilhosas Eu vou trabalhar muito A gente vai conseguir cuidar das nossas filhas nessa casinha mesmo Com certeza O importante é que elas vão ter muito amor Muito amor e muita saúde É isso que importa amor E o resto a gente corre atrás Com certeza Ainda bem que dá elas duas dentro de um berço só Amor, eu já tinha falado com o meu patrão Eu vou conseguir outro emprego Vou trabalhar em dois horários Ai, tadinho do meu amor Não amor, tudo por você e pelas nossas princesas Vamos entrar Vamos dar pra nossas filhotas Filhotas, sejam bem-vindas na sua casa A casa é de vocês, princesas É pequena, mas é de muito amor É muito humilde, mas é de coração Dormiram amor, olha Já dormiam Nem choraram Ah, que anjinhas amor Muito Crianças O que que foi? O que que vocês já estão brigando, hein? Não quer o que? O que que você quer, Ana? Me dá Mamãe, ela quer pegar meu mamãe É meu Ô, Ana, não briga com a sua irmã, por favor Eu tô com fome Você já mamou o seu Não, não Mamãe, eu dei pra ela meu mamãe Mamãe Ai, não Ai, isso É meu agora, pra sempre Pode ficar Eu não quero mais mesmo Não, não pode ser assim Ana, não toma as coisas da sua irmã Tudo ela pega da irmã dela Tudo Mari, você quer outro mamãe? Mamãe, deixa ela Ela gosta de beber tudo o que é meu Mamãe, você pode me dar um colinho? Eu não ligo, mamãe Se ela pega meu mamãe Tá bom? Isso é meu Para Olha, eu quero Eu quero colo também Vem, filha Você é tão docinha Mari Não pode deixar a Ana pegar suas coisas Todas duas tem tudo, tá bom? Vamos parar Ai, não Eu quero Eu quero colo agora Ai, meu Deus do céu Eu quero colo Quem ensinou a Ana a ser assim Tão brigona Eu me dar colo agora Você é minha Pega ela, mamãe Ela quer um colinho também Você é bem chata, Mari Não, chama a sua irmã de chata, Ana Ela é tão boazinha com você, Ana Não é nada Pega ela, mamãe Dá colo pra ela Mari Você tem que ir lá com a sua irmã também Não pode fazer tudo o que a Ana quer Olha Olha você, Ana Vocês são iguais Eu me pergunto que eu te castigo vocês Iguais Eu coloco você em castigo Eu amo o meu macaco O papai trouxe esse macaco pra mim Não Eu acho tão bonito É pra mim Não, o seu tá lavando A mamãe lavou que tava sujo Não, não É meu esse Esse é o meu É o meu Me dá agora Ana Para de pegar minhas coisas Esse macaco é o meu Para de ser chata É meu Você pega tudo o que a minha Você é muito feia e chata Não sou feia Eu vou falar com a mamãe Pode falar, sua Maria Fifi Não, você pega todas as minhas coisas Com fonteira Até o que meu O que foi minha filha Que carinha é essa Você tá quase chorando Mamãe Aonde aí Pegou meu macaco Ai, Ana De novo Tá bom Mamãe vai lá conversar com ela Tá, minha filha Não chora não Tá bom, mamãe Eu vou também Lá, lá, lá Ana O que? Você sabe que esse macaco É da sua irmã Cadê o meu? Tá na minha mão Não, o seu você sujou E a mamãe lavou Está na corda Não O que tá lavando é da Mari Não Esse é o meu Você sujou Deixa o seu like, like, like Esse é o meu Mentirosa Tá escrito o nome no macaco Esse é o da Mari Meu nome é Mari Tá bom, Mari Mamãe vai Não, você é a Ana Mari, para de me confundir A mamãe vai pegar outro brinquedo pra você, Mari Tá bom, mamãe É bem feito O macaco é meu Esse papótamo azul Que é tão bonito Que ele é azul Mas o meu é mais O meu é marrom Muito lindo Obrigada, mamãe Eu amei Mas esse papótamo também é meu Ana Para de tomar as coisas da sua irmã Todos os brinquedos são meus Ana, você é gêmea Você tem que dividir tudo Não, não Isso é especial Ana, você briga por tudo, né? Você reclama tudo É egoísta Você que é uma malvada Contadora pra mamãe Olha aqui Fica fofocando Atenção vocês duas Silêncio Eu não tô aguentando É meu Dá o hipopó Não Mamãe Ela pegou o hipopó É meu Ela pegou tudo Não Mamãe não está gostando disso Eu tô gostando Senta aqui, Ana Você tá errada Você tornou o macaco Você que tá errada Presta atenção Mamãe vai fazer vocês ficarem de bem Vocês são irmãs Atenção Olha, vocês nasceram juntas Tá bom Vocês são iguais Tá bom, mamãe Eu vou deixar ela me pedir desculpa Ana, pede desculpa Pra mim Você também tem que pedir Isso, filha Não, você pede, Ana Não sei Agora De culpinha Mas eu vou fazer isso mais velho Eu aceito Eu aceito, irmã Porque nós somos melhores amigas Não, só colegas Muito bem Assim que é Vocês são irmãs Colegas Acabou a briga Mamãe vai pra cozinha Não sei Tá bom, mamãe Pode ir Tchau Vai embora A gente é amiga Não, é colega Amiga e irmã gêmea Não Colega Por que você é brava assim? Porque você é feia Eu sou inteligente e bonita Eu sou igual a você Não é não Eu sou mais pequena Mais pequena? É Não é essa, perfeita Todas as pequenas são meus O macaquinho também Eu vou falar da mamãe Ninguém é rica E quanto que te calas? Ninguém te perguntou Quem pediu a tua opinião? Adolescentes De novo? Amor Sim, amor Mas dessa vez vai melhorar Olha, a gente ficou muito apertado Foi aniversário das meninas A gente comprou telefone Eu falei pra não comprar telefone, amor Poxa Ah, mas elas são tão boazinhas, amor Elas merecem, amor Olha, o meu patrão Ele falou que Ele arrumou um outro emprego pra mim Pra eu ganhar mais Mas é tão longe Eu sei, amor É em outra cidade Mas eu acho que você vai conseguir Aguentar isso Vai suportar essa distância Você é um paizão, amor Então dá tchau pras meninas E eu só tenho a agradecer O marido maravilhoso Que eu consegui Olha, amor Eu também A mulher A esposa Que eu pedi a Deus E as filhas Então nem se fala, amor O papai tá sem dinheiro Passando por dificuldade Passando por dificuldades Não, não sou eu que tô passando dificuldades São eles Somos todos nós, Ana Você é uma cabeça dura Ninguém te perguntou Ai, você não muda, hein Quem disse que esse é problema meu? É problema da família Família... Hã? Não me deixe Você tá falando sozinha Então é isso, amor Olha, todo domingo eu volto, tá? Meninas Ai, papai Minhas princesinhas Papai ama muito vocês Papai vai ter que trabalhar, tá bom? Tá bom, pai Vai com Deus Eu te amo Papai ama muito vocês também Tchau, Mari Tchau, Ana Te amo Ana Ai, é muito engraçado Pelo menos ela tá fazendo um bom proveito Mamãe, mamãe Eu tenho que falar com você Tá bom, minha filha Vem cá Mamãe tá assim Papai vai voltar domingo, tá? Aos domingos ele vem Mamãe, eu tive uma ideia, mãe Se eu fizer as cookies maravilhosas E tentar vender na escola Todo mundo compra lanche Ai, minha filha Só você pra pensar na família mesmo, né? Você é maravilhosa Você pode tentar Tá bom, mamãe Bom, eu já fiz a minha massa Agora eu vou botar no forno Hum, tá com cheiro tão bom Daqui a cinco minutos eu venho olhar como estão os cookies da Mari Sucesso que vai ser Hum, vou até comer um Tá maravilhoso O cheiro inteiro de biscoito aqui Eu vou vender tudo na escola pra ajudar a minha mãe e meu pai É pagar as contas O que você tá comendo? São os cookies que eu fiz pra levar pra escola Os cookies? Sim, eu fiz um montão pra tentar vender Já que eu sou da escola, eu como Claro que não, é pra vender Claro que sim, eu sou da escola Ana O que você comeu então, hein? Eu provei o cookie que eu fiz E eu também tô provando o cookie que você fez Mas você tem que ajudar Você não lavou nem a louça Tô nem aí Isso não é problema meu já agora Ah, eu vou pra você, hein? Incluso credo Ah, eu vou pra você, isso sim Vamos meninas, tá na hora Mamãe, olha, eu tô levando aqui cinquenta cookies pra vender Eu vou vender tudo, eu tenho certeza Ai, esses cookies estão horríveis Ai, sem briga meninas Minha filha, boa sorte, muito obrigada Estão maravilhosos os seus cookies Não, são horríveis E você Ana, o que você fez pra ajudar a sua irmã? Nada, porque eu não sou empregada de ninguém aqui E eu também não tenho que trabalhar pra ajudar ninguém Ah, mamãe, deixa pra lá, tá? Eu vou conseguir Me deseja sorte Tomara que não consiga Boa sorte, minhas filhas Tchau Tchau Eu vendi tudo Eu já tenho pedidos Eu não acredito Ai, quem você tá feliz aí, hein, menina? Eu vendi tudo, Ana Você acredita que eu trouxe cinquenta cookies? Olha que dinheirão Nossa, quanto dinheiro você ganhou? Não é meu, eu vou levar pra casa Pra mamãe fazer compras Mas quanto dinheiro você ganhou? Você quer contar? Quero Tá bom, eu vou deixar você... Olha A gente tem que ir no shopping Que shopping? Claro que não A gente tem que ir no shopping, sua burra Claro que não, Ana Esse dinheiro é pra ajudar em casa Conta só quanto de dinheiro tem aí Eu já até perdi as contas Tá bom, me dá aí Olha, agora vamos pro shopping Claro que não, Ana Eu não vou ser uma lanta igual você Vamos pro shopping Ana, olha só Esse dinheiro, cuidado pra não perder É justamente pra pagar a conta de luz lá de casa Tá bom? Você tá doida? A mãe que trabalhe Para de falar besteira, Ana Vamos pra casa A mamãe vai ficar muito feliz Não tem problema se ela é inútil Vambora Aff, ela vai ver Vem logo Ai, as meninas estão chegando Eu tô vendo daqui Mãe, você não vai acreditar O que que foi, minha filha? Ai, mãe Eu vendi tudo, mãe Todos os cookies Jura? Ai, Mari Você é um malanjo, minha filha Eu nem acredito Mamãe, vai dar pra pagar a conta de luz Ainda sobra um dinheiro Pra comprar mais dinheiro Pra fazer cookie Ai, filha Você é um amor Um gênio Ah, filha Quer saber? Ela ganhou um monte de dinheiro Então eu vou pegar aqui no café E ir pro shopping Porque ninguém merece, né? Ficar ali naquele café Que ninguém usa Que a gente nem é tão pobre assim O problema é dela Se a gente não tem dinheiro Isso daqui é meu Vou comprar roupas Tchau Tô indo Embora Nossa, olha quanta roupa maneira Vou comprar essa calça aqui Olha esse conjuntinho Que bonito Eu vou ganhar roupas novas E elas vão ficar lá Com aquelas roupas de pau bretona Pronto, comprei Nossa, tô cheia de roupa nova Tô, vou ficar linda Como sempre Mamãe, o dinheiro sumiu Só pode ter sido a Ana Calma, minha filha De repente você perdeu Não perdeu Olha ela aí, mãe Ela chegou Olha Ela tá de roupa nova Ana Precisamos ter uma conversa Muito séria Estamos conversando Não gaste meu tempo Agora eu tenho que gravar um tiktok Um status e um short Ana, onde você conseguiu essa roupa? Mãe, foi o dinheiro do biscoito Sim, eu não sou mentirosa E chata igual você Eu não acredito Você pegou o dinheiro Eu não peguei É da família? Entre aspas Então eu peguei emprestado Ana, isso não se faz, minha filha Eu não sei se vocês são pobres Aqui Oi, gente Olha minha roupa muito bonita Tô perdendo minha paciência Com essa menina Tiktok e grupo do WhatsApp dos amigos Onde foi que eu errei com você, Ana? Em nada Eu sou perfeita Sem você mesmo Ela é péssima, mãe Não acredito Você que é Adultas Eu não tô ligando nem aí, Ana Se vai ter festa Se a gente não foi convidada Qual o problema? Ah, qual o problema? Que você também é muito chata, né? Você, claro que não vai ser convidada Eu vou ser convidada como sempre Ah, será? Eu não tô nem aí Dá, aproveita e dou uma adiantada Oi, meninas Hã? Oi, Beto Oi, Mari Oi, Ana Beleza? Oi E aí? Você vai pra festa, Mari? Ah, Beto É... Eu não fui chamada Que isso? Aquele luau O luau mais badalado de todos Como é que você não foi chamada, Mari? Eu não acredito É, eu tô sabendo Que vai todo o pessoal Pra praia à noite, né? No final do dia Vai a galera toda do top, né? Ah, sim Mas tudo bem Eu não ligo pra essas coisas Mari Eu tô te convidando Você vai comigo Você vai ser minha convidada, tá bom? Mas como assim? Você quer que eu vá com você? Claro Você não precisa nem pagar ingresso Nem nada, tá bom? Eu estou te convidando Pra você ir comigo Hello O que vocês estão falando aí? Acho que você se confundiu Porque ela é a Mari E eu sou a Ana Acho que você devia estar convidando a Ana, certo? Não, não, Ana Não, não É porque, tipo Ela nem liga pra festa Ela odeia festas Ela odeia você Mas você é super legal e super maneiro Eu amo seu estilo, sabe? E eu gosto muito de festas A gente podia ir juntos, sabe? Tá bom, Ana Obrigado Mas eu tô chamando a Mari mesmo Porque era ela que eu queria convidar você Mas ela te odeia Não, não Acho que não Não é assim também, né? Eu sou muito tímida Ah, eu sei Eu já percebi que você é tímida Por isso mesmo Pelo seu jeitinho, Mari Que eu tô te convidando Pra ir junto comigo A Ana Vira e mexe Tá de mau humor De cara feia Mas como assim? E eu sou alta astral Eu não gosto disso Ela é antissocial Eu acho que elas são fora de mora Ah, desculpa minha irmã, Beto Ela às vezes perde a noção E ela é introvertida Não, tudo bem Mari, você ainda tá com aquele mesmo número? Ela não tem nem tiktok Como você pode fazer isso? Peraí Ô, Ana Você tá atrapalhando a conversa aqui comigo Você que tá atrapalhando o clima todo aqui, né? Ô, Beto Você quer meu telefone? Sim, sim O telefone dela tá quebrado, querido Não tem problema não Eu dou outro pra ela se ela quiser Não, o meu tá bem aqui no meu bolso Não Olha só Me dá aí seu telefone Que eu dou o seu contato também Eu te ligo E passo lá na tua casa Pra te pegar depois Tá bom Combinado Eu vou adorar, Beto A gente vai se divertir bastante Mais tarde eu te passo uma mensagem Dizendo a hora certinho, tá bom? Tá Você sabe onde eu moro, né? No mesmo lugar Desde pequena Pode deixar, eu sei Claro que eu sei Já passo lá quase todo dia de moto A gente se mudou Se mudou pra onde? Lá pro exterior Ah, para de falar mentira, garota Eu tô mentindo Eu não sou doida Tá bom Ai, deixa a fantasia da tua irmã pra lá Tá bom, Beto Tô, Ana que é só Moto Fury Tá bom, então Tchau Tchau, Beto Tchau, Mari Opa Bem feita Tomara que amasse Tá bom, deixa Eu não acredito O Beto de amor Eu pra ir pra Fez Pro Luau Não vai acontecer Essas opções são todas feias Eu não venho prestar nenhuma roupa pra você Não tem problema Ele me conhece Se ele me chamou pra ir É porque ele gosta do meu jeito Acho que ele tá gostando de mim Eu nem acredito, Ana Você tá feliz por mim Não tá, irmã? Não, você é horrorosa Você é fora de moda Eu sou muito mais bonita que você Eu tenho minha marcação de nascença Não pescoço Você não Ah, então você pode me arrumar hoje Pra eu sair bonita? Não Ah, eu tô arrumando meu cabelo Eu vou botar igual ao seu Pra eu ficar bem na moda Tá legal? Tá horrível Para, Ana Eu sei que você tá brincando Olha, eu vou terminar de me arrumar no banheiro Tá bom Se o Beto chegar, me chame Não Ai, quer saber? Ela vai ver Ela acha que vai conseguir o Beto assim tão fácil Mas eu não sou assim E não vou perder tão fácil assim Eu nunca perco Eu sempre consegui tudo que eu quero Do jeitinho Só de um Mamãe, por favor Eles sempre me deram tudo que eu queria Então é isso É assim que eu vou pra festa O Beto nem vai perceber Aqui eu vou trancar Vou colocar uma fechada Ah, e o melhor Eu vou provar pra ela Que o Beto não gosta dela Porque não vai nem reconhecer Quem é quem Ela me vê que ele nem sabe reconhecer Quem é quem Porque ele é muito burro E aquele penteado que ela tá fazendo É horrível E diferente do meu Ai, vou escovar meu dente Já botei essa minha blusinha É simples Mas eu acho que ele vai achar bonito Porque eu fico muito bem de rosa E meu cabelo Quer saber? A Ana fala Mas eu achei bem bonitinho Deixa eu ir lá Que o Beto já deve estar chegando Pera... Hã? Ah, pera aí A porta... Abre! A porta tá trancada Ana! Ana! Me ajuda a empurrar aqui Ué? Ninguém responde Ana! Me ajuda Eu tô trancada A porta empenou Ah, não acredito A porta travou Nunca aconteceu isso Por que que eu tô presa aqui? Alô? Alguém em casa? Me ajuda Eu tô trancada Ai, já tô mandando mensagem pro Beto Né? Fingendo ser a Mari É aqui que ela mora Pera aí Deixa eu estacionar aqui Dá uma buzinadinha Mari! Já tô aqui fora Oi, Beto Oi, Mari Nossa, você tá linda, hein, Mari? Eu sei Obrigada Tá preparada pro Luau? Claro que eu tô Nossa, eu acho que vai ser muito divertido Sobe aí Tá bom Se você quiser agarra na minha cintura E se segura Tá bom Vamos, Beto Tá bom Poxa Estragou minha programação Eu tava tão feliz Contando de ir pra vez Tá chamando Tá chamando Não atende Ele deve tá na moto Eu vou mandar uma mensagem Uma hora ele vai ver Pra pelo menos ele não vir mais Ih, o telefone tá tocando direto Mari Você se importa de eu parar aqui Eu vou atender o telefone aqui Ah, tudo bem Pera aí Ué Como assim? Você tá me ligando? Mari me ligando? Ah, como assim? Eu não tô entendendo Você me ligou? Ah, liguei Será que seu telefone ligou sozinho? Como é que é isso? É, tipo Meu telefone tá sendo hackeado Mas também tá sendo consertado Pera aí Pera aí Tem alguma coisa errada Você é a Ana, né? Quê? Você é a Ana A sua irmã, a Mari Você trancou a tua irmã Dentro do banheiro Quando ela tava se arrumando E tá se fingindo que a Mari Como assim? Eu não sou doida É doida assim Você é maluca Você que é doida Como é que você pode fazer isso com a tua irmã? E como você não conseguiu reconhecer sua namorada, hein? Nossa, ela não é minha namorada Ela é minha amiga Eu tava levando ela pra ir pro Luau Pra se divertir comigo Aham, acredito muito Nossa, você é uma cobra Como é que você pode fazer isso com a tua irmã? E você é muito mais fácil E nem eu conheço as pessoas Você é cego Você é gueta Muito feio, gente Como é que eu fui sair com aquele cara? Ele é horrível Nossa Tô chegando, Mari Tadinha da Mari Como é que uma gêmea é tão diferente de outra? É uma gêmea boa É uma gêmea má Cruz, credo Tadinha Eu vou entrar Eu já passei mensagem pra ela Eu vou telefonar aqui Dizendo que eu tô aqui Na porta dela Nossa, inacreditável Mari Já estou aqui na sua porta Ah, peraí Oi, Mari Tô aqui na sua porta Tá, calma, calma Vou entrar então Tá bom Dá licença, tá, Mari? Não tem ninguém em casa Tá bom Então tô entrando Peraí Vou abrir Tá bom, Mari Beijo, tô indo Mari, já cheguei Tadinha aqui na sua porta Calma, tua irmã fechou com o parafuso aqui Peraí Pronto Ah, consegui Pronto, Mari Tá tudo bem Poxa, eu tava tão nervosa Ninguém abriu a porta Pronto, eu abri a porta pra você Vai ficar tudo bem, tá Eu tô aqui pra cuidar de você Ai, que bom Obrigada, Beto Desculpa te provocar tanto transtorno Não é problema nenhum, tá bom? Fica tranquilo A vida inteira a Ana pronta dessa Isso eu já devia esperar Ah, Fê, eu não acredito Eu tô suando Meu cabelo tá feio agora Por culpa deles Mas ele é muito burro Ih, olha aí quem chegou A tua irmã Chegou a Ana aqui Você é muito burro Você não consegue nem diferenciar quem é quem Mari, olha só Se você quiser conversar Ter um papo aí sozinha com a tua irmã Eu te espero lá fora Que dá tempo pra gente ir pro Luau Depois que você conversar com a tua irmã É, vai embora daqui Nunca mais volte Eu vou ficar esperando ali fora, tá Mari? Tá bom, Beto Muito obrigada Mas eu preciso mesmo Ter uma conversa séria com a Ana Eu vou furar todos os pneus Tá bom Do carro Da moto também Eu vou na polícia E ela vai te prender Olha que Ana Você tá com problema, sabia? Ela é doente mental a tua irmã Isso sim que ela é Ela sempre teve problema Ela sempre quis tudo o que eu tenho Desculpa, tá? Vocês conversam aí sozinhos Se você quiser, Mari Eu vou te esperar ali fora, tá? Dá licença Tá bom, Beto A gente vai continuar indo pra Luau, né? Vamos, vamos Resolve aí que você tem que resolver com ela Quem mandou vocês serem inferiores a mim? Tá bom Inferior por quê? Por quê, garota? Vai lá, Beto Deixa que eu vou ter uma conversa de irmã Porque são as pessoas mais bonitas Diferentes de você Deixa que eu vou ter uma conversa de irmã pra irmã, Beto Deixa comigo É, vai logo embora Não tá percebendo? Se manca, garoto Tá bom, vou lá Olha aqui, Ana Eu te quero aqui fora Chega, Ana Chega Eu tô cansada dessa sua mania de ganhar as coisas com briga Ah, o quê? O quê? O que você vai fazer? Você sempre pegou tudo o que é meu Você sempre pegou meus brinquedos Eu tô cansada de você Sempre foi tudo o meu Você sempre ganhou mais atenção Ah, chega Sempre ganhou mais atenção Você sempre ganhou mais atenção E sempre foi melhor que você Você nunca ia conhecer o meu talento Você é uma baita de uma invejosa Isso sim No dia que eu sou famosa, linda e rica Você vai ter inveja de mim Tá bom, quando esse dia chegar Você me manda uma mensagem Tá bom, Sussu? Que eu vou pra uma festa Tá bom, eu vou furar o pneu mesmo Ai, eles vão ver Eu ainda vou fazer coisas piores Muito piores Vamos, Beto Vamos nos divertir agora Vamos, esquece isso Relaxa, tá bom? Que vai ficar tudo bem É verdade Obrigada por me salvar Vamos e vamos Por nada, Mari Eu te amo Então, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixe seu like E tchau Like, galerinha Ou like, meus inscritos Like, galerinha Ou like, meus inscritos Oh, yeah Uhul Ou like, meus inscritos Obrigado.